É o clima toda semana no baile quando eu te vejo Só quer rom, quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela dá pra ter ser amante Amar, 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 amar vida proibido Só quer rom, quer romance, só lança Só quer curtir a vida, ela dá pra ter ser amante Amar, amar vida proibido Vem menina, vem por cima Mira, mira e agacha Oi, brinca com nervoso Oi, sem fazer, sem fazer, sem fazer pirra Vem menina, vem por cima Vem pira e agacha Papai, DJ, Kevin, RGS DJ, Wellington, PPR Brinca, brinca, brinca Adrenalina é pela ação Vai ficar de gato empinando esse rapo Brinca, brinca, brinca Adrenalina é pela ação Vai ficar de gato empinando esse rapo É assim, ó, vai pegar de gato empinando esse rapo É assim, ó, vai pegar de gato empinando esse rapo Fica de lado, toma Fica de gato, toma Bote, bote, catuca Combradão na onda Fica de lado Bote, 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 bote Música Papai, B.J. Kevin, R.G.S. B.J. Wellington, P.P.R. Música Quando que ela vem, que ela vem, que ela vem, que ela vem da cavalo Ela não sabia de nada, não sabia de nada Hoje sabe de tudo e na pica da galo Vai tomando tomata, toma, 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 safada Vai tomando tomata, vai empina essa água, enquanto você toma, lá para Papai, B.J. Kevin, R.G.S. B.J. Wellington, P.P.R. Tô fraquinho de Belém, mas o meu fuzil é velho Por isso que as calinas, é do fuzil que tu ganha Tô fraquinho de Belém, mas o meu fuzil é velho Por isso que as calinas, é do fuzil que tu ganha Então vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sou feio, mas é do fuzil que tu ganha Vem, vem, você tá criminosa Eu sei que eu sou feio, é de uma lógica Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Papai, BJ, Kevin, RGS, BJ, Wellington, PPR Música Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Papai, BJ, Kevin, RGS, BJ, Wellington, PPR